E aí, mano, esse negócio de aposta aí vai deixar nós ricos ainda, é só achar um trouxa, um otário que a gente... É, não, mano, fica tranquilo que a gente olha pra cara do otário, meu Deus! Ó, olha um aqui, mano! Um o quê? Otário que vai deixar nós milionários! É? Quem é que tem cara de otário? O Mário! Que Mário? Aquele que te pegou atrás do Armário! Não, cara, que é isso, mano? Que porra! Ah, mais respeito com o seu Carlos! É isso aí! O senhor não tem cara de otário, não! Muito obrigado! O senhor tem cara de trouxa! Trouxa que é o avô! Ô, 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 peraí, peraí, que é isso? Que é isso, o que? Que é isso, Carlos Alberto? Que é isso? O meu avô é seu fã número um! Ah, ele é meu fã, é? Não, ele é diretor do museu, ele adora coisa velha! Ah, é? Para, para! Mas aí ele deve gostar das suas piadas, não é? É, ô, seu Carlos, eu vou falar uma coisa do senhor, o senhor não quer brincar com a gente de aposta, não? Eu tenho cara de brincar com homem, rapaz! Não, mas é que é, o senhor quer ganhar dinheiro fácil, é pergunta de matemática! Ah, para tomar dinheiro teu? Ah! É pergunta de matemática, é fácil! Eu sou ótimo em matemática! É? Mas com nós, mas com nós, mas com nós! Então vamos apostar, vamos apostar! Vamos, vamos casar! Casar? É! Mas assim, sem amor, eu nem te amo! Não! Você vai ver! Ah, tá! Ah, o dinheiro casa é? Então o meu vai ficar por cima! Por quê? Hã? Por quê? Porque o meu é macho, mano, o meu é macho! Vamos lá! Vamos lá! Tá casado, tá casado! Seu Carlos, presta atenção na pergunta que eu vou fazer! Fala! Suponhetamos que o senhor está numa estação de trem! Hã? Uma estação de trem e chega um trem vazio! Não tem ninguém dentro do trem! Hã? Aí o trem para lá, sobe 30 pessoas! Hã? Na próxima estação, desce 15 e sobe 10! Na outra estação, desce 20 e sobe 50! Na outra estação, desce 10 e sobe 5! Aí eu te pergunto, Carlos Alberto! Quantas pessoas tem no trem? 50! Não! Quantas estação o trem parou? Vem aí! Não sabe, viu? Como é assim? Trabalha com destino! Minha esposa quer ainda hoje esta orquídea rara para decorar o novo jardim de inverno da nossa casa! Ah, sim! Estará lá, meu nobre general! Deixa só eu dar uma descansadazinha! Esse vazio... É pesado demais! Tudo bem! Tudo bem! Pode descansar, mas não deixe de entregar, hein? E presta atenção! Muito cuidado com esta orquídea, porque eu gastei uma fortuna para importá-la da Ásia! É sim, claro, meu nobre general! Estará cumprida a sua ordem! Ordem dada é ordem executada! Meu general pode ir sem medo! É? É, meu Deus do céu! É, sei não! E aí, mano? Parece com ninguém, não? Parece, não? Tu não acha ele parecido com alguém, não? Não, né? Não, não! Não, mano! Esse quadro tem que ir pro ar, mano! Aqui! Tá vendo aí? Tô vendo! Trabalhinho pra vocês! Pega esse vaso e leva na casa do general! É o que, homem? Leva lá! Não, amigo! Puxa a saca, é tu! Ai, tu oi tomando velhinho ali, ó! É, o senhor vai lá e vai lá! É, vai lá e vai lá! Tô foda! Tô foda! Hã? Você já viu minha pinta? Deus me livre! Você é doido! Quero nem ver, quero nem ver! Nem quero ver, meu amigo! Você é doido! Vocês acham que eu estou usando uma indumentária desta? A toa? Por quê? O que foi? Tá pra chegar aí uma viúva linda, maravilhosa, que está apaixonada por mim! E eu não posso me amarrotar com este vaso, levando até o jardim de inverno da casa do general! E aí, e aí? Leva! É uma hora! Não! Pera aí, ó! Vai mandar nas tuas macaquinhas, macacos! Pede, pede direito! Tá faltando humildade aí! Isso! Tá faltando humildade? É! Tá bom, então, é um pedido! Leva o vaso na casa da mulher do general! Não, não, não! É um pedido! Não, não, não! Assim não, assim não! Tem que implorar! Tem que se ajoelhar! Igual o seu Carlos Alberto pedindo pra Andréia não gastar o cartão de crédito! Tem que pedir! Tem que pedir! Tem que pedir! Eu só tô dando exemplo! Só a comparação! Verdade, verdade! Pede! Ai, minha santa bárbara! Vamos fazer o seguinte! Ai, macaqui! Meninos, por favor! Com toda a humildade que me é peculiar! O que é isso, hein, Durão? Eu lá em casa de esperando e você aqui rezando na praça? Não! Ai, ai! É, ela não estou rezando, minha linda! É que o seu Durãozinho estava pedindo pra esses rapazes levar esse vaso e eles não querem me obedecer! Mas não é essa buqueta na viúva gostosa! É o seguinte! É aquela que só sabe mandar, mandar e não sabe pedir, rapaz! Pida, pida, pida! Se pedir com carinho, a gente até faria, né? Isso mesmo, é! Ai, meninos! Esse Durão é um grosso mesmo, viu? Mas se eu pedir com carinho, vocês levam! É, aí pensando bem, a gente leva, né? Ah, então quebra esse galho pra ele, vai, por favor! Fazer o quê? Quebra esse galho pra ele! Ah, se for pra fazer isso, a gente nem leva lá! Ah! Não! Não era este galho! Mas a senhora também não explica, né? Ele vai apanhar os dois! Eu vou 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 apanhar os dois! Eu sou chato! Ah, eu gostei do seu gaxinim, peludinho! Dá o seu gaxinim pra mim, mano! É que me é ignorante, mano! Dá o seu gaxinim! Tiozão! Ah, lá! Eu tinha uma leve impressão que eu ia te encontrar aqui agora, assim, ó, mano! Não, que fez isso mesmo! Ah, lá! E aí? Tiozão! Tudo em cima? Tudo em... Não, tá pra baixo, no lugar, não, vai lá! Tiozão, já foi no Proibidão, maluco? Eu ainda não fui! Ah, que vacinim! Vacilão, maluco! Tem no Proibidão, Proibidão, lá! No Picadelo! Última terça, hein, agora! Tudo com o Marcelo de Nobre, grande elenco! Tá, tá, tá! É, mano! Muito grande! Um grande elenco! Tá o Matheus, tá o Bevo... Tá eu! Eu tô lá! Você? Eu tô lá, mano! Pelo amor de Deus! Eu tô lá! O Marcelo deixou você entrar lá? Meu amigo, sob pressão e ameaça, você só deixa com essa coisa lá! Tô lá! Vai lá ver, mano! É, diz que é muito engraçado! É muito, é! Não! Tô é doido! É mesmo! Matheus que o diga, mano! Ô, tiozão! Mas e aí? Tudo beleza? Beleza na tirolesa, tiozão! Olha lá! Tô de boa, mano! Ô, tô tranquilo! Tô bom pra casa! Que bom, rapaz! É bom saber que você tá calmo! Ah, eu não tô calmo, não, mano! Tô calmo, não! Não tô calmo, não! Tô calmo, não! Eu tô nervoso! Eu tô mirado no girar, rapaz! Não vem, não, mano! É, rock! Tô nervoso, velho! Mas também, pera aí! Você também, mano! Vamos combinar! Você fica nervoso por qualquer coisa! Qualquer coisa, cacete! Qualquer coisa, cacete! Qualquer coisa! Qualquer coisa, cacete! Não é senão, tiozão! Não é senão! Não é por aí... Não é senão, tiozão! Não é por aí, não! Ah, o que é isso, velho? Ah, sim, não! Que funciona! É uma graça, tiozão! Fica, cacete! Qualquer coisa, mano! Fique nervoso, velho! Qualquer coisa, eu fico nervoso, ó, cusquei! 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 Cusquei o cara me tirando, mano! Eu fico nervoso, ó, cusquei! Cusquei os cachorrinhos de madame, velho! Cusquei os cachorrinhos de madame! Que que tem os cachorrinhos? Ó, os bichos! Os bichos têm roupinha! Os bichos têm sapatinho! Os bichos têm cuchicol! Os bichos têm teninhos, mano! Dá excesso! Dá excesso, mano! É exagero! É muito exagero, não é? Não, é muita inveja mesmo, meu marido! Os bichos têm mais roupa que eu, maluco! Pô, dá excesso! Pois olha, foi muito bom você falar sobre isso! É bom o cacete! Não é bom nada, tiozão! Que que é bom? É bom nada! Ó, que nem... Ó, essa jaqueta aqui! Tá no Carlo, por exemplo! No Carlo! No Carlo! Isso aqui, velho! Você soa! Mas você soa! Você soa! Soa, não! Sua! É minha mesmo! A jaqueta é minha! Só tenho essa, mano! Você tem espira! É, mano! É só... É minha, mano! A jaqueta é minha! Só tem essa! É, para o seguinte! E outra! No frio! No frio! Agora que tá frio! Não dá pra colocar! A jaqueta não é pra lavar, entendeu? Eu posso falar! É embaçado! Ô, mano! Posso falar? Tiozão! Deixa eu falar! No frio, velho! Vou falar pra você! Sabe o que eu faço? O que? Uso calcinha, mano! Ah! Usa calcinha! Tô lá! Tô lá da minha rede aqui, mano! Tô lá da minha rede! Tô lá da minha rede! Você usa calcinha? Ué, mano! O pinto some, velho! Você não vai fazer nada, mano! Aí dá pra usar calcinha, mano! Dá pra usar calcinha, mano! Você é doido! Você é louco! Não, você é maluco! Você é doido, rapaz! Ô, Tiozão! O pinto da gente some, né, mano? Desaparei! Você já... Ô, você já viu? No céu, assim... Quando tem aquele... Aquele arquipélago de pássaros... Não, não, não! Eu errei, eu errei! Eu sei! Não é arquipélago! Aquela manada de pássaros! O que é que vai, Tiozão? Não, não, não! Não é manada! É... Aquela constelação de pássaros! Aquela... O que é isso? Bando! É, aquele bando desocupado! Aqueles passarinhos lá, mano! Desocupado, nada! Passarinhos desocupados! Você já viu eles indo, assim? Claro que já! Já viu? Então, mano... O meu passarinho vai junto com ele, meu amigo! Sobe! Vai pra isso! É que é inverno, é de mídia, é assim pro lugar... Mas onde tem um alimento melhor, foge do frio... E eles vão se acasalar... Num clima, assim... Gostoso, tranquilo, entendeu? Nossa, velho! Como que você sabe? Seu peito tá lá, também? Seu peito tá junto! Ah, eu me tirei só junto, mano! Escuta, será que eu posso falar? É, porra! Não, o que? Agora que eu me acalmei, maluco! Ei, ei, ei! Agora que eu tô tranquilo! Para de gritar! Tô tranquilo nos mamilos! Eu tô... Ô, tiozão, mano! Falar em mamilo, meu! Ô, tiozão, mano! Eu adoro o frio, tiozão! Sabe por quê? É que você vê os mamilos das minas de longe! Agora é o frio das coisas... É o mamilo 3D, entendeu? Aquela coisa! Tem umas minas, mano, que você parece um mamilão congelado, assim, ó, pum! Aí tem umas minas que dão até a impressão que você escuta a teta cantando, tá ligado? Só o bico do peito! Só o bico dos mamilos! Ô, mostra seu mamilo aí! Quem mostra o mamilo, o tiozão? Para com isso! Para com isso! Será que eu posso falar? Você dá licença de eu falar? Ô, você tá garela! Ô, galera, o quê, maluco? Você só vai falar depois que você me mostrar o saco, velho! É isso aqui? É, 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 tô vendo! Você pensa que eu não vi aí, tem um saco aí, maluco! Mas é isso que eu tô querendo falar! É isso que eu tô querendo falar desde que você entrou! Mas você não deixa! Você também, mano! Você mostra a droguinha, mano! Você fica aqui na pracinha, chapando, tudo, os cocos aí, ó! Fica aí! E aí a gente não consegue conversar, maluco! Ô, sangue! Ô, sangue! Escuta! Escuta! Nós estamos fazendo a campanha do agasalho! Por isso que hoje eu vim de agasalho! Ah, mano! Porque eu peguei várias roupas minhas, como que eu não uso mais, já estão um pouco ultrapassadas, e eu trouxe humildemente pra você! Pra mim? Pra você! Você vai dar esse saco pra mim, velho! Esse saco é bom! Esse saco! Ô, tizão! Tudo isso aqui era meu! Isso aqui tudo pra mim, mano! Isso aqui tem que agarrar com os irmãozinhos! Olha o saco! É, leva! Ô, tizão! Pô, eu posso ver, mano? Pode! Ó! Nossa, ó! Ó aí, viu? Isso é meu pijama! Ô, mano! Essa camisa é quase nova! Que eu engordei um pouquinho, ela tá apertada! Deixa eu ver aqui! Pô, mano! Não é? É, tem gripe! Não, tem gripe, mano! Fica aqui, mano! Essa calça também, hein! Ô, vai ficar muito sacudo, velho! Ah, não! Não! Pô! Ah, tizão! Cadê? Cadê as roupas de maca, velho? Cadê? Cadê? Só tem bagulho aqui, mano! Cadê as roupas de maca? Já sei! As roupas de maca, você deu tudo pro Totó, né? Não! Cadê o Totó? Olha lá, ó, Totó! Vem aqui! Deixa cá! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem, Totó! Vem, Totó! Vem aqui, ó! É de maca aqui, ó! É isso aqui que eu quero! Ah, vai pra lá, mano! Você faz tudo! Ó, Totó! Ai, meu Deus! É, tudo pro Totó! Totó é o camareiro dele! O camaleiro dele! Não! Dá certo! Você não vai querer? Te pegar depois, velho! É, dá certo também! Você também, viu? Ó, velho! Você me deixa nervoso! Eu pensei que você fosse ficar contente, poxa! Pô, Tiozão! Você não vai querer as minhas roupas? Não, não, não! Não, Tiozão! Não é isso não! É que às vezes eu me altero, você entendeu? Às vezes! Só às vezes! Ó, essa aqui é linda! Pô, Tiozão! Desculpa aí, Tiozão! De coração! Bom, gostou mesmo! Obrigado mesmo! E você vai usar... Não, não! Não! Quem tá com o Tiozão? Deus me pague! Ó, isso daqui vai servir muito útil pra mim! Mas você vai usar mesmo? Não, eu vou vender porque eu preciso comprar os roupinhos de grito pra mim! Ó, que... Alô! Tiozão! 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 Paulo, o que Paulo? Olha aí, tá vendo? Já começou a esquecer. Ô, Casalberto! Tudo bem? Ô, Casalberto! Fala! Como é que tá, Casalberto? Eu tenho que ficar assim agora, Casalberto! Como é que tá, Casalberto? Tudo bem! Eu tô bom e tu? Tô ótimo! Casalberto, eu vou te falar uma coisa que eu já venho umas duas semanas te falando. O que que é? Eu tô emagrecendo, Casalberto! Tô emagrecendo, Casalberto! Tô vendo! Eu tava preocupado, porque eu tava em casa esses dias, aí o telefone tocou, um senhorzinho do outro lado do telefone começou a falar pra mim, olha, tá muito pesado, viu? Dá uma... dá uma forma de deixar mais leve aí! Tá doido! Aí eu comecei a fazer dieta, eu tô mais leve, não tô? Casalberto! Ô, Casalberto! Ô, Casalberto! Hã? Acontecem umas coisas na vida da gente, tem hora que a gente desacredita das coisas que acontecem na vida da gente, tem hora, né? É verdade, tem hora que acontecem. Tem hora que acontecem uns negócios... Abri um pouco aqui, que tá quente... Eita, agora eu fiquei até com medo. Casalberto, eu me esquentei agora também, viu? Você só... É coisa que você é pesada! Casalberto, você só... Casalberto, de Nóbrega, Casalberto, eu tava essa semana deitado na cama, sabe quando tu deita na cama de cueca, assim, só, olhando o mundo, vendo a vida passar, fazendo aquilo... Porque a mulher, quando a gente tá deitado na cama, fala, ah, lá vai... Como é... A tua consciência é que fala mazota! Tá, a gente tá deitado na cama de cueca, a mulher fala, ah lá, fica aí coçando o saco, vendo televisão! Mas não é assim, Casalberto. A coçada boa no saco não é aquela que faz assim com a unha. Não! Qual é? A boa é aquela que tu pega esses dois dedos e esfrega o couro, aqui, assim, ó. É o que a gente chama de corinca, Casalberto. É o que a gente chama de corinca. A melhor coçada é aquela que no final tu passa álcool e arde. Não é bom? É ótimo! Aí, eu deitado na cama, prestando atenção, Maria Caranguejo, nua, na frente do espelho, Casalberto. Nossa! Ela se olhando no espelho, nua, ela se olhava, ela olhou, olhou, e eu deitado na cama, ela falou assim, Matheus, será? Eu tô me sentindo tão gorda, tão flácida, tão feia, o que é que eu tenho? Eu falei, tu tem razão, né? Matou a mulher! Não, aí, ela fingiu que não ouviu, aí continuou, falou, não, porque eu tô achando que eu tô com os peitos muito pequenos, tu não quer pagar pra botar um silicone? Casalberto, eu dei uma olhada no Google, é 12 mil, um par de silicone, Casalberto. Aí, eu falei pra ela, eu falei, não, Maria Caranguejo, esse negócio aí pro teu peito crescer, pega um pedaço de papel higiênico, e passa, papel higiênico, aquele, se bem que é melhor, às vezes, terminar o serviço com um sabugo, né? Não, não, fala, fala, trivial. Não, o sabugo é melhor. Por quê? Porque o sabugo limpa, penteia e coça. Por quê que tem que ver o seio com papel higiênico? É porque eu lembrei do sabugo. Aí, ela, eu falei pra ela, tu tem que pegar um pedaço de papel higiênico e passar duas vezes no meio dos peitos aqui, antes de dormir. Daqui uns dois meses, teu peito vai tá gigante. Mas essa é simpatia? Ela falou, como é que tu sabe? Eu falei, deu certo com a tua bunda, vai dar certo. Eu ia perguntar, eu tenho que ficar calado. Se eu só te perguntar uma coisa, olha aqui no fundo do meu olho, dá a mão pra mim aqui. Pergunta e me responde. Olha no fundo do meu olho. Isso que eu tô falando, passa, Carlos Alberto. Passa, então vamos continuar. Vamos continuar. Carlos Alberto, esses dias eu encontrei o Carlão, e ele tava, eu encontrei ele sentado duas e meia da manhã na frente da casa dele, Carlos Alberto. Carlão? Carlão, triste, Carlos Alberto. Carlos Alberto, você tá com uma cara olhando pra mim, com medo de mim? Tava o Carlão sentado, Carlos Alberto, na porta da casa dele de madrugada, triste. E eu, e eu olhando, ele, eu passei, o que é que foi, Carlão? Ele falou, pô, eu tô tão chateado, cara. Tô chateado pra caramba, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu fui jogar hoje, eu fui, como é que chama aquele lugar que tem roleta? Cassino. No cassino. Prendestino. Cassino. Ele foi num navio, porque num navio pode. É, eu fui jogar no navio, no cassino, aí eu parei na roleta, eu peguei a bola vermelha, aí eu falei, eu quero a bola vermelha no 12. Aí o cara pegou, botou a bola na roleta, girou a roleta, a bolinha rodou, 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 caiu no 12. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei 50 mil reais. Falei, caramba, cara. E aí? Foi aí que eu, eu peguei a bolinha preta, falei, eu quero a bolinha preta no 13. Aí o cara pegou a bolinha preta, botou na roleta, rodou a roleta, a bolinha rodou, 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 caiu no 13. Ganhou? 200 mil reais. Falei, caramba, bicho, e aí? Foi aí que eu tripliquei a aposta. Eu pus 250, pus a bolinha branca no 1. O cara rodou a roleta, a bolinha rodou, 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 caiu no 1. Ganhei 1 milhão. Se tu quiser que eu faça uns 20 minutos disso, eu faço. Aí eu falei, e aí, caramba, tu ganhou 1 milhão, cara, o que é que tu fez? Aí eu apostei tudo, eu peguei a bola preta e joguei no 5. Falei, eu quero apostar tudo no 5, porque se eu ganhar, eu ganho 10 milhões. O cara botou a bolinha em cima da roleta, rodou, a bolinha rodou, 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 caiu no 5. Ganhei 10 milhões. Falei, caramba, cara, e aí? Aí eu apostei de novo, joguei a bolinha, rodou, 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 caiu no 0. Perdi tudo. E eu tava com a minha mulher. Falei, caramba, cara. Se é a minha mulher que tá comigo, ela me dava um chute no saco na hora. No mínimo. Ele falou, e ela deu. Ela deu o chute, a bolinha rodou, 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 caiu lá, aqui, ó. Casamento, eu tô aí, agora, mas eu por aí, só. Foi ruim? Foi ruim? Foi ruim? Posso saber o que que é isso? Ai, meu querido, o chato do meu marido falou assim, economizar. Então eu estou economizando. Né? Então, peraí, economizando o quê? Cabides. Já que é pra ajudar, estou ajudando, meu querido. Ai, que bonitinho, né? A minha diva é tão obediente, não é, meu amor? É. Eu tô falando com ele. Xigi, o que é isso? Ah, peraí, você tá sem sacola, que é pra economizar dinheiro. Certo. E isso tudo que tá em exposição, o que que é isso? Ai, como é difícil falar com o pobre burro, meu Deus do céu. São roupas usadas que eu estou levando. Ah, parabéns, campanha do agasalho. Vai dar essas roupas pra quem precisa, muito bem. Claro que não. Não? Não, essas roupas são minhas, só eu que posso ter, só eu que posso... Sim, mas por que tem exposição aqui na rua? Ah, meu querido, pra todo mundo ver as roupas chiques que eu uso. Pra matar todas as mulheres de inveja. Ai, que lindo. Ai, gente, imagina, eu sou louco pra usar um vestido desses. Não. Você não fica bem de vestidinho, não é? Hum, prefere a desnuda. Ai, meu Deus do céu. Gigi, ai, 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 Gigi, o que é isso? Respeita a idade desse senhor. Não é porque que ele é pobre que você vai maltratá-lo. Mas é então que seu maridinho deu a ordem de se fazer economia. Exatamente. Muito bem. Ordem é ordem. Tudo que ele faz, eu obedeço. E tudo que ele me pede, eu dou. Ai, um dia eu vou dar também. Gigi, o que é isso? Ai, Diva, desculpa. Saiu assim, sabe? Sem querer. Ai, abafa. Ah, tô de olho. Que abafa. Tô de olho em você. Só quer dizer, tanto que seu marido manda. O que ele mandar, você faz. É ele que manda na casa. É ele que manda. Tudo que ele me pede, eu dou, eu faço. Que maravilha. Ai, o nosso marido é tão mandão, né, Diva? Gigi, o que é isso? É meu marido, não é o seu marido. Ai, tá. Ai, 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 coisa feia. Olha, eu admiro então a força do seu marido. Ele manda, você obedece. Ele manda e eu obedeço. Tudo que ele pede, eu faço. Ele fala assim, é... Vá pro shopping fazer compras. Eu vou. Troca de carro. Você troca? Eu troco. Como você obedece, não? Vai pra Europa. Eu vou, vai pra Europa. Muito bem. Você sabe que em casa eu tô fazendo a mesma coisa. A ordem é fazer economia. Estamos em crise. Na minha casa também. Também? Também. O meu marido entrou numa crise assim. É crise financeira, é crise nervosa, até crise hepática, se eu não sei. Só não teve dengue, né? Só tem que dar. Agora você deve ajudar teu marido, coitado. Você tem que dar uma força pra ele. Claro que eu tô dando uma força. Você pensa que é que não? Há uma semana que eu não dou um beijo nele. Por quê? Economizando batom, meu querido. Meu batom. Ai, vovô. Ó, presta atenção. Vovô, é? Eu não uso batom. Viu? Reparou que eu não uso batom? Você se entendeu? Entendi. Gigi, eu não estou te entendendo. Espeço. Voltando ao assunto de economizar, fala. Ninguém te entende. Nem Deus. Economizar. Você acredita que eu não estou tirando meus oito carros da garagem? Tá dando de ônibus? Ai, imagina, de ônibus, meu querido. Eu ando de helicóptero. Ou eu pego o carro dele, lógico. Ah, você pega o único carro que ele tem. Ele vai trabalhar como? A pé. Ah, bom. Já com a idade que ele tem, né? Faz muito bem. É, fazer caminhada, exercitar, saúde, né? Mas também cortei aquela coisa assim. Ir pro shopping fazer compras. Acabou. Ainda bem. Mas o shopping vai em casa. Que lindo. Mas sabia que a diva cortou até os empregados? É mesmo? É, e ficou só euzinha. Quantos empregados você tinha? 23. 24 comigo. Você fez os cortes, né? Exato. Quantos são agora? Agora eu tenho 18. Só 18? Gigi, vamos. Vamos, Gigi, vamos. Isso é porque eu tô morrendo de saudade dele. Eu preciso abraçá-lo, beijá-lo bastante. Ai, que delícia. Se você cansar, deixa que eu ajudo, tá? Gigi! Ai! Tô de olho. Tô vendo? Bater saudadezinhas no maridinho? A Gigi na saudade, meu querido. Ah, você quer voltar? Não, eu estou querendo voltar, lógico. Porque ele está fazendo economia também. Vá que ele arrume uma outra mulher pra me economizar. Ah! Vamos, Gigi! Vamos, Gigi! Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ai, o meu filho dá muito trabalho na hora de mamar. Ele não sabe se chupa ou assopra o meu peito. Eu já não sei mais o que fazer. Olha só, eu tenho experiência nisso. Eu tenho cinco filhos. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Claro, mas como? Dá licença, dá licença, dá licença. Bonito ele, né? Olha aqui, moleque. Eu vou dar uma mamada no peito da tua mãe, tá? Presta atenção pra prender, tá, filho? Dá atenção. Bora! Vai mamar no peito da sua avó, seu tarado! Mas vai de co... Só um instantinho, Carlos Alberto. Claro, claro. Não sei. Não sei. Não sei. Eu já falei não sei, pô! Não sei, tá? Não sei. Tchau. Quem era, presidente? Não sei. Como não sabe? O povo quer que eu saiba de tudo, quer que eu saiba de política, quer que eu saiba de economia, quer que eu saiba como resolver o problema de todo mundo, pô! O que mais vocês querem que eu saiba? A coreografia da Lady Gaga, pô! Quer que eu saiba dançar o quadradinho de oito? Calma, pô. Você não tem que ter calma. Como calma? O povo fica me pedindo tudo. Tá certo que eu me visto de vermelho e tô de saco cheio, mas não sou o Papai Noel, cacete. Não sou o Papai Noel, pô. Olha, Carlos Alberto, no dia dos namorados, a única pessoa que me deu carinho e me puxou o saco foi o Jô. A única pessoa, aliás, eu gostaria de mandar um abraço pra ele. Um beijo da gorda! Uou! Beijo da gorda, gato, me liga, hein? Precisamos marcar outras, marcar outras, hein? Me liga, me liga! Carlos Alberto, mas eu estou mais perdida do que freira em baile funk, né? Sabe o que que a gente, não sei, podemos estar errado? A senhora tá muito sozinha, a senhora tem que ouvir amigos, ouvir, por exemplo, o presidente Lula. A senhora faz tempo que não conversa com ele? Não, eu tenho falado com ele só por zap zap, né? Porque lá tem corretor ortográfico, né? É mais fácil entender o que ele fala, né? Aliás, só dá pra conversar com o Rapadura aqui da praça e com o Lula pelo corretor ortográfico, pelos zap zap. E às vezes nem ele funciona. Às vezes nem ele funciona. É muito difícil. Agora, com licença, que eu tenho que atender esses malas dos repórteres. Mala não. Toda vez, toda vez. Boa noite, presidenta. Boa noite. A senhora não acha que o povo está pegando muito no seu pé? Ó, melhor pegar no meu pé do que pegar na minha bunda, né? Porque aí eu vou ter que meter uma porrada, vou ficar com a cara do serveró a vocês. Presidenta, e a agricultura? Como anda a agricultura aqui no Brasil? No que se refere à agricultura do Brasil, estamos muito bem. Obrigado. Graças a vários investimentos no que se refere a investimentos na agricultura, hoje estamos dando os frutos. Temos mulher melão, mulher mamão, mulher melancia, mulher jaca, temos funcionário laranja e muito abacaxi para eu descascar, né? É, Gordilma, a senhora é a favor do aborto? No seu caso, sim. Porque aí não teria nascido um imbecil que nem você para ficar me fazendo pergunta de trampo toda hora. Ô, presidenta, qual a imagem que a senhora quer que os brasileiros tenham do seu governo? Olha, no que se refere à imagem, quero que tenham qualquer imagem menos em Full HD que aparecem minhas rugas. E também em meu blanche que não foi muito bem feito hoje. Já vou brigar com a bi da maquiagem. Presidenta, um tempo atrás a senhora disse que a crise econômica era apenas uma marolinha e agora disse que virou uma onda gigantesca. O que a senhora pretende fazer para resolver isso? Colocar o Gabriel Medina como ministro da economia, porque ele, como surfista, vai encarar qualquer onda de crise. Perfeito. É, mais uma pergunta. Fala-se muito em reforma ministerial, tributária, fiscal. A senhora pretende fazer mais alguma reforma? Olha, no que se refere à reforma, você não tem que perguntar para mim, tem que perguntar para o pedreiro. Perfeito. É os pedreiros, e pedreiro é fogo. Pedreiro é fogo, pedreiro é fogo. Ninguém agonhece. Pô, vamos fazer uma reforma, eu vou colocar um polidense no meio do meu gabinete. Essa será a primeira reforma. Outra reforma, uma ciclofaixa no elevador, e outra ciclofaixa no meu quarto. E também paredes antes ruídos, para não ficar ouvindo aqueles panela batendo, que o povo fica batendo panela e já me dói a minha cabeça, tá? Tá certo. Agora pode vazar, vaza, vaza. Tá bom. Obrigado, viu, presidente? Vaza, vai, vai, vaza, vaza, vaza. Pô, Carlos, agora eu preciso dar um recado à nação. Por favor, fica à vontade. Povo brasileiro, caros amigos, caras amigas, gostaria que todos vocês agradecessem o ar que vocês respiram. Porque a partir de alguns momentos, vamos também cobrar imposto sobre ele. Certo? Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Eu não acredito. Serginho Mulambo de batom. Ah, tô fazendo propaganda de batom, é diferente. Você pode tomar Dávila, uma santa cerveja, fazer glu-glu e o batom não sai. Eu duvido. Duvida, é? Quer ver? Tá vendo? Meu batom não sai. Fafado, isso não vai ficar assim não, viu? E aí é o glu-glu. Eu não acredito. Eu vi e não acredito. Você fingido em fazer propaganda de batom, só pra beijar o moço na boca, rapaz? Você vai se dar mal, hein? Se me dar mal é tomar Dávila, uma santa cerveja e ficar beijando a mulherada na boca. Eu quero mais é dar um brinde pro santo. Um brinde pro santo. Aqui é o policial. Esse aqui é o Serginho Mulambo que eu tava te falando. Ah, sou eu mesmo. A senhora aceita Dávila, uma santa cerveja? É bem que eu gostaria, mas eu não bebo em serviço. Vem cá, eu fiquei sabendo que o senhor tá fazendo comercial desse batom aí que não sai? É verdade. É, ele não sai mesmo. Sei, aí o senhor aproveita e fica beijando as moças como demonstração. Pois eu quero ver o senhor fazer isso comigo aqui. E é que a senhora insiste. Tá vendo? O batom não saiu. Um brinde pro santo. Um brinde pro santo. Mas beba com moderação. Um brinde pro santo.